Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo. Ah, eu esqueci que eu não posso pular, mano. Se eu pular o bicho vai embora. Vem aqui, volta aqui, volta aqui. Beleza, voltou. Vamos fazer a minha sua vez então. Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo. E pessoal, hoje estamos com mais um episódio de apenas um bloco aqui no canal. Aí, mano, não pulei não. E quase que eu pulava agora, cara. Eu vou tentar não pular nesse vídeo, tá certo? E pessoal, pra quem não viu o vídeo passado, basicamente, cara, com a ajuda do meu amigo Fix, a gente fez essa casinha e também essa farm muito da hora. E no caso, essa casinha aqui, tem uma farm de cana aqui dentro. Olha só que bonitinho, rapaz. Tá aqui, ó, a cana plantada. E quando ela crescer, cara, ela bate aqui nesse observador, o pistão vai ativar e vai colher a cana aqui pra gente. Se eu não me engano, cara, eu devo ter aqui, ó, um pouquinho de cana. Só tenho duas, cara. Dá pra ver que a farm farm foi nada. Vamos colocar a cana aqui então, ó. Então vai crescer e vai quebrar a cana aqui pra gente, pessoal. Só que no momento, cara, tá faltando aqui, ó, colocar um funil, porque o esperto aqui não tem ferro. Então, por enquanto, cara, essa farm aqui vai ficar sem o funil, beleza? Vou ter que chegar aqui, quando colher alguma coisa, pegar a cana manualmente e colocar dentro do baú. Pessoal, como deu pra ver, hoje, cara, eu não tô aqui sozinho. Tô com vários convidados. Tô aqui com o Sky Doguinho. Tô aqui também com esse passarinho que não tem nome, cara. Galera, qual deve ser o nome aqui desse passarinho, né? Cara, eu vou abrir uma enquete lá no meu Instagram no dia que esse vídeo estiver saindo. Eu quero que vocês votem no nome aqui pra esse passarinho. Eu, no caso, vou deixar dois nomes lá. O nome mais votado vai ser o nome desse passarinho, beleza? Olha só que bonitinho, cara. Vem pro ombro de novo, vem pro ombro. Eu não quero! Ó, ele tá em cima do... Ah, aí, eu consigo. Beleza, tá no meu ombro aqui de novo. Mas ele caiu. Volta pra cá, rapaz. Eu acho que eu não posso descer aqui, ó, porque ele cai. Ele só quer ficar em cima desse baú, cara. Eu vou colocar ele dentro do baú. Galera, é o passarinho dentro do baú, mano. Eu imaginou, velho, o cara preso dentro do baú? E, galera, brincadeiras à parte, hoje eu não tô aqui sozinho, cara. Hoje eu tô com esse carinha aqui, que é o... Senhor Inácio. Galera, ninguém quer gravar comigo, velho. Ninguém quer gravar comigo, velho. Pra falar a real, é que eu tô gravando esse vídeo muito cedo, então deve estar geral dormindo. A minha ideia aqui, cara, pra esse mês, é gravar todos os vídeos com alguém diferente. Eu já tô falhando, cara, que eu tô gravando esse vídeo aqui sozinho. Mas eu prometo, cara, que a partir dos próximos vídeos, sempre vai ter um convidado aqui junto comigo, beleza? Nossa, mano, quase que eu tô esquecendo de uma coisa, que é o seguinte, velho. Eu tenho que passar naquele lugar super importante. É só pegar aqui, ó, as pedras. Não, aqui a pedra tá no baú de madeira, tudo bem. Beleza? E, galera, eu tenho que passar naquele lugar que algum de vocês já conhece, né? E, no caso, é só colocar aqui, ó, esse bloco. Coloca aqui desse jeito. Tá, então é só quebrar aqui e... Ué, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nossa, mano. Não é que o teleporte funciona mesmo? Olha só isso aqui. Tem invejoso falando que edição em corte sempre vai ter. Galera, sempre vai ter invejoso dizendo que isso aqui foi edição. Mas não é não, mano. Isso aqui é o teleporte de verdade, hein? Eu desconfio. E, galera, a parada é a seguinte, mano. Pra quem não conhece, isso aqui é o hotel dos membros. Exatamente, tá aqui, ó. Escrito hotel. Só faltou colocar os membros aqui também. E, mano, olhando isso aqui de longe, parece muito, cara, aquele hotel do Rabu Hotel. Nossa, parece mesmo, cara. Eu acho que isso aqui foi criado inspirado naquele hotelzinho do Rabu Hotel mesmo. E, pessoal, como eu falei, cara, isso aqui é o hotel dos membros. E quando você se tornar membro aqui do canal, eu vou colocar seu nome pra sempre, cara. Pra todo sempre aqui dentro desse livro. Que, no caso, é o livro dos membros, né? Então, eu vou chegar aqui, cara, eu vou colocar seu nome como... Eita, deixa eu pegar o livro aqui primeiro. Então, eu vou chegar aqui, cara, vou pegar o livro. Vou colocar seu nome como, por exemplo, aqui, ó. O Joãozinho123, galera. Tem membro ainda não. Esse aqui é só um exemplo. Vou botar aqui, ó. Um salve pro Joãozinho123. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Pra sempre nesse livro. E vai ser assim com todos os membros. Todo membro, cara, vai ter um nome eternizado aqui no livro. E vai receber um salve em vídeo. Mas não é só isso não, rapaz. Os membros também vão escolher qual vídeo eu vou gravar. Antes de gravar qualquer coisa, eu vou postar na aba comunidade somente para os membros. Dizendo assim, galera. Eu tô pensando em gravar Mundo Gui, apenas um bloco ou Skyblock. E a série mais votada vai ser o vídeo que vai sair no canal. Eu vou votar só vocês. São os membros. Ou seja, vocês escolhem qual vídeo vai sair aqui no canal. E calma aí que não é só isso. Todos os membros, cara, vão receber spoiler dos vídeos antes do vídeo sair. Ou seja, vocês vão saber com quem eu tô gravando. Com qual série, o que é que eu tô fazendo. Qual projeto antes do vídeo sair. Galera, tudo isso, mano, é só 5 reais por mês aqui no YouTube. Beleza? Você pode cancelar quando você quiser. E galera, isso aqui, mano, é só pra me ajudar a pagar o editor e também o Thumb Maker. Que sério, o negócio é bem complicado. E com isso aqui, cara, você me ajuda a manter a qualidade aqui do canal, beleza? E também, mano, se a gente conseguir bater uma boa quantidade de membros, eu prometo trazer, galera, alguns sorteios. Por sortear, sei lá, um Minecraft grátis, uma camisa, uma caneca do Guizinho. Eu não sei. Depende de vocês, beleza? Então, cara, se 5 reais não for fazer falta pra você, por favor, vira membro aqui do canal que vai me ajudar muito. Cara, vai ajudar bastante a manter a qualidade dos vídeos. E se pra você for fazer falta, não se preocupa. Seu inscrito já ajuda bastante, beleza? Galera, muito obrigado. Eu quero ver quem vai ser o primeiro membro aqui do canal, beleza? Tô muito curioso pra saber quem vai ter o primeiro nome eternizado aqui nesse livro. Pode ser você, hein? Vamos ver isso aqui, então, nos próximos vídeos. É, só que agora, cara, eu tenho que voltar pro Skyblock, né, com o teleporte também. Pera aí, vamos pegar aqui a pedra. Vamos colocar aqui assim, ó. Só colocar assim desse jeito. Beleza. Entrou aqui no meio. E será que eu já vou pro Skyblock aqui agora? Tá, então bora sair aqui. Nossa, mano, esse teleporte é o melhor possível, velho. Galera, vocês querem tutorial disso aqui no canal? Eu acho que vocês vão querer tutorial disso aqui, hein? E, pessoal, como eu falei, cara, eu fiz essa farm aqui com o Fix lá no vídeo passado. E, no momento, cara, não tem muito o que fazer. Tipo, eu não tenho muito recurso. Não tem mais farm pra fazer. Então, por isso, cara, aqui hoje é dia de fazer uma coisa muito da hora, muito divertida, que é quebrar bloco. É, galera, hoje é dia de quebrar bloco, mano. Como dá pra ver, eu já quebrei aqui, cara, com 2632 blocos. E, cara, eu não aguento mais. Eu não quero ficar preso aqui nessa fase. E, se eu não me engano, eu tô na fase da jungle, né? Galera, eu quero quebrar isso aqui, mano. Eu quero ver o que vai acontecer, cara. Vai vir obsidian, diamante, ferro. Inclusive, ferro, cara, que eu tô precisando, né? Pra poder fazer um funil aqui pra colocar nessa farm. Galera, vamos quebrar isso aqui, mano. E, por favor, velho, que fase de fase LOL, cara. Será que é uma boa eu usar essa picareta aqui, mano? Negócio de diamante? Galera, eu vou deixar isso aqui guardado, velho. Olha o Fix, safado. Deixou todos os itens jogados aqui no meio do mapa, mano. Cara, safado. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Eu vou usar aqui, cara, a picareta de pedra, tá entendendo? Porque, sei lá, mano, vai que eu vou percar de diamante só quebrando essas pedras aqui. Se fosse pelo menos mais diamante, eu usava diamante mesmo. Nossa, mano, quase o cachorro morria, velho. Nossa, galera, vem o bicho. Mano, é o quê? Nossa, olha o capagaio que tá vindo aqui, velho, porque eu bati no bicho. Que da hora. Tá, ela deu pra aqui, ó, esse olho de aranha. Galera, qual será a próxima fase, mano? Eu queria muito, velho, que viesse um obsidian ou pelo menos um bloco do vinho, mano. Alguma coisa diferente. Não tô comendo mais isso aqui, não. Que agora eu tô na fase da jungle, ó. Ó, nossa, candia suco, isso aqui é bom. Consegui um acérpia aqui também, isso aqui vai ajudar. Ah, não, mas isso aqui não, galera. Tem que vir coisa da hora aqui pra nós. Tá preu lá, mano, viu? É o evoke. Que isso, velho? Entra, entra. Ah, velho, se eu não me engano, os bichinhos atravessam a parede, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que matar ele. Ah, velho. Cadê os cachorros que me ajudam? Vai, cachorro. Bate nele, cachorro. Ai, meu Deus do céu. Galera, isso aqui é muito dano. Ah, velho, eu morri, mano. Nossa, velho. Eu morri, galera. Cadê minhas coisas, velho? O cachorro, o cachorro matou ele. Tá, pelo menos isso. Ah, velho, cadê minha picareta diamante? Tá aqui. Ufa, a picareta tá aqui. Só que eu não acho, cara, que minha espada foi pro beleléu, mano. Lascou. Galera, como é? Ai, meu Deus do céu. Quem é que tá me batendo? Ai, meu Deus, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Ah, velho. O bicho ainda tá aqui, mano. Mata ele, cachorro. Peraí, galera. Eita, pelo menos tá batendo no meu cachorro, mano. Isso não pode deixar acontecer, não. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vou botar a espada aqui, ó. Tá vendo ele? Esse bicho morre junto, não, mano? Nossa, velho, deixa meu cachorro em paz. Aí, o cachorro matou. Boa, cachorrão. Isso. Aí, galera, matou mais um aqui também. Lascou, foi tudo? É, eu acho que acabou tudo, né? Ah, tem mais um. Tem mais... Ah, velho. Eu morri pro Vex, mano. Galera, eu tô recebendo aqui, ó, esse kit, que é o kit pra você voltar pro jogo, caso... Ah, velho, matou meu cachorro, mano. O cara matou... Ah, velho, o cara matou meu cachorro. Eu vou morrer junto também. Meu bicho, cadê? Esse bicho aqui é muito dano, velho. Aí, matei. Tá, galera, eu acho que esse aqui foi o último. Caraca, velho, isso aqui tá perigoso demais, mano. Você tá maluco? Eu vou deixar, cara, isso aqui guardado. Isso aqui é um pouco raro, né? Esse item aqui. E, pelo menos, eu não perdi nem a espada e também a picareta. Mas eu perdi um cachorro, cara. Nossa. É, galera, foi um dia triste. A gente perdeu aqui um amiguinho, cara, um cachorrinho. Então, por isso, mano, a gente tem que fazer uma homenagem pra ele. Vai ser exatamente aqui, ó. Eita! Meu Deus do céu! Sai daí, papagaio doido! Ué, velho, ele volta pra mim, né? Ele dá TP pra mim? Galera, cadê o papagaio, meu Deus do céu? Eu acho que ele volta pra mim, não é possível. Deixa eu entrar aqui na... Ah, ele voltou. Ué, cadê o... Caraca, velho, cadê o bicho? Tá tudo dando errado aqui hoje. Tá, eu acho que daqui a pouco ele volta, cara. Ele vai pra muito longe, não. Eu vou colocar aqui, ó, a plaquinha e vou colocar o doguinho. Porque ele não tinha nome. Então vai ser assim, ó, pera aí. Pronto, galera. Tá aqui, ó. O dog sem nome, cara, que nasceu em 2020. Infelizmente se foi em 2020. Mas que agora, mano, tô preocupado com meus pichinhos, velho. Meu papagaio, o cara sumiu. Ele voltou, galera. Como assim, cara? Como assim? Do nada o cara saiu do void. Fica aí sentado. É o passarinho mesmo? Ele mesmo, ó. Ele sentou com o ombro, cara. Vem pro ombro. Eu não quero. Ah, galera, não tô achando que é esse aqui, não. Ele não tá me obedecendo. Ixi, galera, tô achando que eu perdi o bicho, mano. Aí, galera, consegui. Vai aqui, ó, atualizar a ilha como dá pra ver. E eu quero... Eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o próximo tema. Pera aí. Dois papagaia azul? Eu acho que nem... Não tem três. Será que um deles é o meu? Eu tô achando que não, pessoal. Mas tudo bem. Consegui aqui, cara, cinco ferros. Então agora eu consigo fazer, né, mais um funil. Vou colocar ali na farm de cana. Quero fazer isso aqui agora. Tomara, cara, que esse próximo tema aqui vai vir. Seja alguma coisa relacionada ao nerd. Eu quero muito, cara, parar com essa ilha aqui que tá muito chato. Tem que fazer alguma coisa da hora. Mano, isso aqui tá parecendo um... Sei lá, uma fazendinha, velho. Tem papagaio, tem vaca e cogumelo, tem porco. Eu tenho que lembrar de alimentar as vacas que eu tô esquecendo. Tem cavalo, tem... Olha o panda que tá aqui. Coloca o panda aqui também. Tem urso, galera. Eu tenho que fazer isso aqui depois, mano. O negócio tá ficando muito feio. Ó, baixo e cobrir aqui, ó. Em três, dois, um, e... Galera, deserto, tá? O deserto, cara, não é um bioma muito, muito... Ah, voltou. Esse aí mesmo, tá? Meu parceiro voltou. Beleza. O deserto, cara, não é um bioma, tipo, muito, muito da hora. Mas tem areia. E com areia, cara, eu consigo fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Que, no caso, é o vidro. Peraí, cadê as areia, mano? As areia tão caindo, velho. Como é que eu vou pegar... Mano, como é que eu pego esse bloco aqui que cai? Nossa, tem que ter rápido pra pegar, hein? Mas pelo menos eu consegui pegar uma. Com isso aqui, cara, no futuro eu posso fazer uma farm de areia. Sei lá, o cara só pensa em farm, né? Ah, pega, 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 pega. Aí, eu consegui pegar uma areia vermelha aqui também. Galera, isso aqui, mano, essas duas aqui eu vou deixar guardadas. Isso aqui tá meio raro de conseguir, hein? Cara, e se eu colocar um bloco aqui embaixo, mano? Será que é isso? Galera, acho que eu vou fazer isso, velho. Vou colocar um bloco aqui embaixo. Porque desse jeito, cara, eu acho que eu tô perdendo algumas coisas importantes. O pior é que o cara só vem perceber isso no quê? No décimo período episódio. O cara podia ter feito isso desde o primeiro. Tá, eu vou descer aqui, galera. Eu vou colocar um bloco aqui, ó. Então, desse jeito, eu acho que as coisas vão parar de ficar caindo. Desse jeito, eu sou eu perdendo o bloco. Eu acho que sim, bora fazer o teste. Galera, era isso mesmo. Nossa, eu sou uma anta, cara. Eu não pensei nisso desde o primeiro episódio. Ah, velho, eu pedi tanta coisa da hora por causa disso. Nossa, galera, eu consegui o village. Eu consegui o village, mano. Nossa, velho, esse aqui é muito top. Pera aí, esse aqui tem que ficar preso. Esse aqui é muito raro. Mano, eu já tô vendo alguém fazendo uma farm de village, hein? Só que pra isso, cara, esse safado aqui tem que ficar preso. Vai que ele morre pra alguma coisa. Eu quero... Eu vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Dentro da farm de vaca. Vem pra cá, village, por favor. Cara, me obedece, me obedece. Nossa, velho, isso aqui vai ajudar muito, mano. Isso, entra aí, entra aí, cara. Vai na degudão, me obedece. Só um pouquinho. Aí, ele entrou. Beleza, eu vou deixar ele preso aqui, cara. E se eu conseguir pelo menos mais um village, só mais um, eu consigo fazer uma farm de village aqui dessa série. Cara, o menino só pensa em farm, né, rapaz? Mas tudo bem, farm é da hora. Nossa, que isso, mano? Que susto, velho. Jurava que era um village, mano. Galera, consegui esse daqui, cara. Mas será que esse aqui vai sumir? Esse aqui sempre some. Só que ele foi spawnado, cara, pelo bloco aqui, né? Então, eu acho que não. Então, bora deixar ele preso aqui, ó, junto com o outro. Tomara que você não suma, rapaz. Entra aí, entra aí. Tomara que o outro não... Ah, velho, ele não quer entrar, mano. Entra aqui, cara, por favor. Ah, não sai, não. Ah, velho, saiu os dois, cara. É muito teatro trabalhar com o village por causa disso. Aí o outro entra, tá? Mano, cadê o outro village? Mano, cadê o village? É o quê? Ele tá aqui. Sai daí, cara, tá maluco? Galera, eu vou pegar um bot, mano. Eu vou pegar um bot. Tô com medo que esse cara caia no vod, velho. Se ele cair, eu tô lascadinho, rapaz. Esse cara tá na minha casa. Tá, fica aqui dentro, cara. Fica aqui dentro. Entra no bot. Beleza, ele agora não foge daqui mais. E o outro também tá ali preso. Eu acho que esse aqui não vai spawnar. Então tá, pessoal. Eu tenho um dos villages. Agora é só fazer uma farm. Isso aqui eu não vou fazer aqui, não, ok? Hoje eu não tenho como fazer uma farm aqui agora. Bora aproveitar aqui, pessoal, que a gente conseguiu o ferro. Bora fazer um funil aqui, pá. Nós já tô gastando todo o meu ferro de novo. Posso me arrepender, mas tudo bem. Tá aqui o fio pronto. Isso aqui, cara, bora colocar nessa farm de cana. Então agora é oficial. Toda a cana que cair, ela vai entrar aqui nesse baú, né? Pessoal, tem outra coisa que eu quero fazer, cara, que é o seguinte. Na minha opinião, velho, a farm de cana tem que ser na areia. Eu não sei porquê, mano, mas eu sinto que na areia a cana cresce mais rápido. Eu vou trocar isso aqui também. Meu cavalo tá me empurrando, cara. Vamos pegar aqui, ó, a areia que a gente conseguiu e bora trocar ali também pela terra. Tá, então desse jeito, cara, eu acho que a cana vai render mais. Pode ser só impressão minha. Mas acho que assim é um pouquinho melhor, tá, pessoal? Eu só quero ver, mano, se eu consigo outro village desse daqui. Que eu tô meio desconfiado, cara. Eu tô achando que esse aqui pode desaparecer a qualquer momento. Então por isso, cara, eu quero outro village normal, né? Outro village daquele jeito. Eita, meu Deus, é um pillage? Nossa, mano. Tem um pillage aqui. Mata, mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Isso. Beleza, foi. Não sabia, eu não sabia que tinha pillage aqui, não. Ah, meu Deus do céu. Eu morri de novo, galera. E agora foi pra um vindicato, mano. E o pior que esse cara aqui, ele gosta de pegar os village também, né? Eita, meu Deus, ele dá muito dano. Nossa, ele dá muito dano, ele dá muito dano. Ah, não posso morrer. Ah, velho, eu morri perto do void. Nossa, cara, será que eu perdi minhas coisas, mano? Tá, o cara tá aqui, pelo menos. Tem que empurrar ele, velho. Sai, 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 sai. Meu Deus, cachorro que eu nem ajudo aqui. Ajuda o cara dos cachorros, mano. Ah, velho, os cachorros tão todos sentados, velho. Tá, pelo menos eu consegui combar ele aqui. Será que eu perdi a espada, velho? Ah, velho, espada não, espada não, espada não. Galera, é oficial, mano. Eu perdi minha espada, cara. Que vacilo. Ah, mas pelo menos eu tenho uma picareta, mano. Galera, isso aqui tá ficando muito perigoso, velho. Galera, quer saber, mano? Eu não aguento mais, velho. Tô aqui há um tempão quebrando bloco. Só vem esses bichos. Vem esses dois village aqui. Então, o jeito, cara, é pegar esses dois village. No caso, esse aqui, né, que tá no bot. Que é o village normal, que a gente conhece. Esse daqui também, cara. É muito bicho aqui, galera. Tem que dar um jeito isso aqui também. Pegar esses dois. E com isso, eu consigo fazer uma farm de village aqui no Skyblock. E futuramente, uma farm de ferro, beleza? Só que antes, cara, o que eu preciso fazer é arrumar isso aqui, galera. É colocar cada bicho em um cercadinho. Ser taruga no cercadinho dela. Fazer uma piscina. Fazer um cercadinho pro panda. Pra um cavalo. Que no caso, os cavallos vão ficar tudo aqui no estábulo. A lhama também. Mas, galera, é claro que isso aqui vai ficar no próximo episódio, beleza? Então, mano, se você gostou desse vídeo, por favor. Já deixa o like, que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal. E não se esquece, hein? Então, saem dois vídeos todos os dias. Um vídeo ao meio dia. E outro vídeo às oito horas. E, mano, se der, vira membro. Isso aqui vai ajudar bastante, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!